Viu de Imóveis hoje mostrando um castelo, uma coisa de conto de fadas. Vocês não acreditam a beleza do lugar, tanto na parte externa quanto na parte interna, além do tamanho, que é uma coisa que quase a gente não vai conseguir explicar tudo, né Viu? É, sem dúvida. A Viu de Imóveis nesta semana oferta a todos os clientes um imóvel realmente diferenciado nesta semana. Com certeza. É um castelo, na verdade. É, um castelo que está localizado próximo da cidade, fica do centro da cidade, 6 quilômetros, sendo 500 metros de estado de chão aqui, um realmente imóvel de grande porte, um imóvel excelente. Falando em grande porte, esse imóvel central, porque é mais de um, né? Esse imóvel central, quantas peças ele tem? É, 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 na verdade um sobrado, né, que contém 22 peças, sendo 4 banheiros, são 7 dormitórios, né, e mais uma suíte, banheiros, banheiro social, e salas, portanto um imóvel bem amplo. A gente tem, deixa eu perguntar aqui também, a gente tem uma parte externa muito bonita. Temos, temos uns bosques muito lindos, né, é um lugar encantador, assim, pra quem chega assim, encanta, pertinho da cidade, vale a pena conferir. Tem recurso pra fazer eventos, tem recurso pra fazer o que a pessoa quiser explorar. Dá pra fazer um spa, dá pra fazer um hotel fazenda, dá pra moradia, dá pra lazer, é um lugar muito lindo. Dá, realmente, pra fazer muita coisa, que a gente até não imagina, porque realmente o tamanho, por ser um pouco afastado e ao mesmo tempo bem próximo, né, também dá pra explorar bastante. É, dá pra explorar pra diversas atividades, né, como já disse a Keren, pra residência, como comercial, mas, acima de tudo, nós olhando as imagens, há sacadas muito lindas, né, aquelas janelões, onde nós podemos abrir essa janela, imagina pela manhã abrindo uma janela, com essa visão, nessa natureza, exatamente. Inclusive, um detalhe importante, enquanto eu estava agora circulando pelo imóvel, eu verifiquei que praticamente não se ouve barulho, Sema. O imóvel é praticamente isolado. Quando nós abrimos a janela, nós ouvimos o cantar do pássaro. É, ele é uma construção antiga, muito sólida, a gente olhou, né, totalmente inteira, não tem absolutamente nada, né, pra falar. E aquelas paredes antigas largas, né, então, realmente faz até um isolamento acústico. Aberturas e, acima de tudo, a construção, uma construção, apesar de antiga, nós temos informações que ela é centenária, né, centenária, mas não encontramos rachadura, não encontramos nenhum vício de construção, ou seja, um imóvel que, uma pintura, está pronto para ser utilizado para moradia ou fins comerciais. Além desse prédio que a gente acabou de falar com o Wilde, tem mais dois. Mais dois. Lá no fundo nós temos uma casa pronta para moradia, com quatro salas amplas, duas suítes, banheiro social e uma cozinha bem ampla também. E depois também temos um outro imóvel aqui na frente, além do sobrado. Além do sobrado, quer dizer, realmente, o preço, eu vou te perguntar, porque é um imóvel com bastante recurso. É, sem dúvida, são praticamente duas hectares de área, né, portanto, bem espaçoso. O sobrado, um imóvel, mais um imóvel residencial e um outro imóvel anexo. Sem falar no recurso para construir também, porque tem aqui nos bosques espaço para... Espaço para tudo isso. Por tudo isso, então, é um valor realmente que cobre tudo isso. Exatamente. O valor é um milhão e quatrocentos e cinquenta mil reais e por tudo que nós estamos oferecendo e levar. É só procurar vocês e vir até aqui e olhar. Exatamente. A gente se há com os corretores, né, ligar para os corretores que eles mostrarão o imóvel. Bom, realmente, convidar o pessoal para vir até aqui e ver o imóvel, né, alguma novidade, Mário? Sema, no próximo dia 20 agora, 20 de maio, a Viu de Imóveis completa 20 anos, data realmente festiva da imobiliária. Nesta data, nós estaremos lançando o nosso novo logotipo, nosso novo site, toda uma programação durante o dia na Viu de Imóveis. E para quem quiser acessar o novo site, a partir das nove da manhã do dia 20, estará no ar já o nosso site com bastante novidades. Onde, além de visualizar o imóvel em foto, poderá também verificar no mapa da cidade ou este vídeo que está sendo gravado agora, está sendo visto agora e outros vídeos já gravados, que são praticamente cem vídeos que nós já fizemos de cem imóveis. E também poderá visualizar os imóveis em 3D, aqueles que estão no Google, né, também essa oportunidade. Não há site em Bagé de imobiliária, neste momento, que tenha esses recursos. E você que tem seu imóvel, que não está visualizando nessa modalidade comercial, nem está também em vídeo, a gente ensina a Viu de Imóveis, você não pagará nada mais por isso, para ter todas essas mídias à sua disposição. Então, Viu de Imóveis, 20 anos, a gente aproveita aí para dar um grande abraço a toda a equipe, desejar mais 20 anos de sucesso e com certeza a gente vai estar lá conferindo. Mensagem do cliente Cláudio de Leão Lemiezec. Parabenizo a Viu de Imóveis pela seriedade e competência demonstradas nos 20 anos de administração e vendas de imóveis.